Eu sempre fui muito super protetora com ela e minha companheira da vida toda, né? A Gabriela é uma menina muito especial, inteligente, uma pessoa madura, de muito objetivo, sabe o que é da vida. Não é à toa que encontrou o Guilherme, a cara metade dela. Ele é um menino muito determinado, muito inteligente. Eu digo que, graças a Deus, Deus nos abençoou com a união dos dois. Nós vamos ficar muito felizes de todas as maneiras. Para nós é uma alegria, sabe? Eu vou sentir muita saudade. Vou sentir muita saudade dela. É, sabe? É minha companheira, né? Eu tenho uma paixão muito grande. Eu vivi esses 22 anos e eu vivi para a Gabriela. Você lead the way, God, you're right beside me. E você é um love, I'm complete. Não é assim como viver com você. Isso é a vida que você criou, eu escolhi. Eu vou sentir muito bem. Estou muito, muito feliz com isso. Eu não vejo a hora de a gente finalmente estar junto, ser um, ter o nosso canto, ter o nosso espaço, ter a nossa vida junto. Tenho certeza que a gente vai ser muito, muito, muito feliz e só mais e mais e mais coisas boas vão acontecer com a gente. Música 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 Música